Olá, tudo bem com todos e todas? Sejam bem-vindos no meu canal Cristi Musco Oliveira, sou professora Cristiana e hoje estaremos estudando a primeira parte do hino 109, que é um hino que eu já postei a prática inclusive, né? E fiquei de postar a parte da teoria, do análise e tudo mais, ok? Vamos observar lá no início da fórmula de compasso. Nessa fórmula de compasso nós temos o numerador 6. Pelo fato do numerador ser 6, né? Ser o número 6, isso quer dizer o quê? Que o compasso ele é composto, ok? O compasso composto, a subdivisão dele é ternária, não podemos esquecer. Porque ternária, precisamos de três figuras para formar um tempo, para dar um tempo. Então, nós temos subdivisão ternária, compasso composto, dois tempos, seis movimentos. Esse hino inicia no primeiro movimento, ou seja, é compasso tético, né? Compasso completo, ok? Outra coisa, unidade de tempo é a semínima. Então, só confirmando. A unidade de tempo, vou repetir, né? A unidade de tempo é a semínima pontuada, a unidade de compasso é a mínima pontuada e a unidade de movimento é a colcheia. Portanto, a colcheia vale um terço, a colcheia vale um terço no compasso, ok? Duas colcheias vale dois terços. Duas colcheias, dois terços, três colcheias, três terços. Tô ligando o ventilador que tá muito, mas muito calor aqui. Então, o que que nós fazemos? Pegamos três colcheias, que vai dar uma semínima pontuada, temos um tempo, tá? Então, nunca esquecer que o compasso ele é composto, tá bom? Inicia no tético, porque inicia no primeiro movimento. Perceberam que aí tem mais ligaduras de portamento? Ligaduras de portamento é quando são duas figuras musicais ligadas de alturas diferentes. Não necessariamente precisa ter o mesmo valor, não há necessidade alguma. Alturas diferentes, ligadura de portamento. Alturas iguais, ligadura de valor, tá bom? E aí vai ficar bem claro com relação à função das ligaduras, tá? Aí aparece o do sustenido e o mibequadro como acidente ocorrente, tá? O que mais que nós temos aqui? Acredito que seria só isso, tá bom? Vamos, então, iniciar a linguagem rítmica na velocidade 112, que é a velocidade mínima. Porque até pra vocês estarem pegando agora o comecinho da lição, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, tá. Por que eu falei tá e tá? São notas diferentes. Ah, mas estão ligadas, não tem problema, tá bom? Quando nós vamos tocar, tocamos as duas notas, ok? Continuando. Tá, te, ti, tá, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá, ti, tá. Vamos pro coro? Vou abaixar um pouquinho pra gente poder ler já os dois sistemas. Opa, vamos ver, deu. Tá, te, ti, tá, ti, tá. Tá, 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 te, ti, tá, ti, tá. Tá, te, ti, tá, ti, tá. Tá, te, ti, tá, ti, tá. Certo? E a língua... A língua não, solfejo. Fá, sol, fá, ré, do, si, si, lá. Lá, sol, lá, do, si, lá, sol, fá. Fá, sol, fá, si, dó, ré, si. Lá, sol, lá, do, si, lá, si. Fazer mais uma vez? Porque passou, né? Fá, sol, fá, sol, fá, ré, do, si, si, lá. Lá, sol, lá, do, si, lá, sol, fá. Fá, sol, fá, si, dó, ré, si. Dó, ré, do, si, lá, si. Fá, sol, fá, si, dó, si, lá. Dó, si, lá, lá, sol, sol, fá. Fá, sol, fá, si, dó, ré. Ó, de novo. Fá, sol, fá, si, fá, lá, sol, sol, lá, do, si, lá, si. Estava errando a nota. Fá, sol, fá, si, fá, lá, sol, sol, lá, do, si, lá, si. Com relação à prática, ao nosso cenário da organista. Segura, depois segura esse fá nesse fá. Então, vai repetir os baixos, certo? Esse fá prende até aqui. Cuidado com essa parte, que é si bemol e dó sustenido. A pegadinha tá aí, ok? Segundo sistema. Segura o si, si e ré. O baixo muda. Fá, lá, si, segura o si pra fazer o ré. Fá, lá, segura o fá, faz o dó e cai na oitava do si, si. Tá? A parte do coro, vamos lá. Si, 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 fá. Tá vendo esse dó, fá? Então, vamos lá. Eu vou tá com esse fá. Então, automaticamente, eu vou prender esse fá nesse pra bater o dó. Fiz isso, os outros três fá, fá, né, no caso, vocês vão repetir, tá? E aí, tem respiração, fá, lá, si, do, dó. Vai repetir o dó. Aí, vem si, sol, mi, fá. Quem que repete aqui? A pedaleira. Cuidado com a pedaleira. A mesma coisa ocorre aqui, tá? Do, do, dó, fá. Mas aí, a gente tá segurando o do do baixo e repetindo o que? Na mão esquerda. Fá, fá, fá. Cuidado com essa parte, tá? Aqui, nós temos uma ligadura de valor aqui. Outra ligadura de valor aqui, que é diferente dessa ligadura de portamento. Então, vamos lá. No inário em dó, não aparece a ligadura de valor, tá? Mas no inário da organista já aparece, tá bom? Então, vamos lá. Si, seguro o si, faz o fá, seguro o fá pra fazer o dó. Ré, si, seguro o si pra fazer o mi. Mi, si, do, dó, seguro o dó, faz o mi. Fá, ré, fá, dó, si, fá, si. Então, o que que nós temos que tomar cuidado aí com as repetições, né? O pé aqui vai junto, aqui o pé não vai, as batidas da pedaleira, tudo isso é importante tomar bastante cuidado, ok? Vamos lá, então. Espero que todas e todos vocês tenham gostado, né? Da nossa aula do hino 109. Essa é a parte 1, por quê? Porque a parte do análise, do hino, da teoria, do solfejo, o que mais? Linguagem rítmica, todos esses detalhes pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, né? E se gostaram, dá um like no final, curtam, compartilhem. Se quiser divulgar meu canal, sem o menor problema, pode divulgar, tá bom? Compartilhe com os amigos, enfim. Fique à vontade pros comentários, assim que possível eu vou responder dos comentários. Tô com muitos vídeos em atraso pra postar. Tenho vários inscritos pedindo hinos, né? Que eu não consegui ainda gravar. Porque a época de final de ano é complicado, mas não esqueci, tá bom? Vou gravar sim. Então, bora lá curtir meu vídeo. Tchau, tchau.